Olá galera, para vocês mais ou menos, é uma dica dele do ringue, bom para vocês pegarem aí a grande roda de ricard, vou estar assinando esse vídeo aqui com vocês ativarem nela e também tá aí pegando uma arma aí, muito, muito opébola basicamente aí, vocês vão estar utilizando aí no gameplay de vocês, bom, o que eu tô utilizando é isso aqui, vou utilizar outros tipos de talismã, viu gente, vocês quiserem, fica aí a critério de vocês e essa arma aqui basicamente vocês vão estar aí voltando o seu PV né, os bônus de vidas, utilizando ela, é só tá matando aí os inimigos com ela, vocês vão estar aí recuperando aí o seu HP, ela é muito boa aí para você ir com o endgame aí do golden ringue, para vocês estarem utilizando ela, então se vocês estarem aí usando ela, ou vocês não tem como utilizar né, esse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como reestribuir as armas, as pontos de vocês tem, o personagem de vocês, então fica a dica para vocês estarem fazendo essa arma aqui, que vai ajudar bastante aí na gameplay de vocês né, bom, chegando aqui nesse local pessoal, vocês vão estar aí abrindo essas paredes que tem nessa DG né, essa dungeon que tem no turno lacrado, e aqui no final vocês vão estar aí pegando aí a grande runa, para vocês estarem aí liberando, ou para vocês estarem utilizando o personagem de vocês, isso vai ter um inimigo aqui, eu vou estar mostrando ela toda gente, só posso aqui para vocês verem mesmo, o inimigo que tem, e esse inimigo aqui vai dar outra plana, essa rune para vocês estarem utilizando o personagem de vocês, e ali na frente vai ter aí a bumfile dessa torre, para vocês estarem subindo nela, e tá ativando a grande runa, essa grande runa, ela restaura o PV de vocês também, então como eu falei, é um combo muito bom aí para vocês estarem utilizando o playing game de vocês, para vocês queiram utilizar, e aqui eu vou estar adiantando aqui, porque é só vocês subirem mesmo elevador, não tem aí, mandejo secreto aqui embaixo, ali em cima tem a bumfile, acendam ela aí para vocês queiram voltar aqui depois, esse é o caminho aí, tem esse caminho para vocês seguirem mesmo, aí você vai estar pegando a grande runa de vocês, ativando ela, pronto, ativando ela aí, vamos voltar lá para a mesa redonda, né, onde fica o NPC, na mesa redonda pessoal, nesse NPC aqui específico, vocês vão ter aí a chance de estar pegando dois itens, a magia e armas dos chefes, né, só que é o seguinte, não façam isso aí antes, se vocês duplicarem ela, vocês terem a chance de pegar dois itens dos chefes que tem, então vou estar mostrando para vocês onde tem aí, uma tartaruga, né, uma tartaruga, né, que é aquele que fica balançando o sino, tem vários no game aí, você conta, você está mostrando um aqui, que é bem fácil vocês pegarem aí no começo do game, gente, se vocês querem pegar aí a magia do primeiro boss que derrota aí, ou arma também, esse localzinho aqui, ó, essa igreja que tem, vocês vão estar vendo ela ali na frente, é, para vocês derrotarem ela, é só vocês estarem batendo nos pés dela, que tem esses locais aí, é, branco marcado, só vocês estarem batendo nela, esses locais vêm até ela cair, e pronto, depois que ela cai aqui, ó pessoal, vocês vão estar entrando nela, lá você vai ter a opção de tá aí duplicando a cinza de vocês, lembrando que, você só pode estar duplicando uma só, viu, de cada um, então, por isso que eu falei, tem aí várias tartarugas no jogo aí, é, cada uma delas duplica a cinza de vocês, dos chefes, cara, para vocês duplicarem ela, vocês vão voltar lá na, na NPC, lá na mesa redonda, e tá pegando o item que vocês duplicaram, tá aí, porque eu dupliquei aqui e volto lá, e selecionando o item que eu dupliquei com ela, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando também para vocês, como vocês pegarem uma lágrima, vocês estarem utilizando essa espada, caso vocês queiram redefinir a habilidade de vocês, né, eu já trouxe o vídeo aí, tá mostrando aí onde tem mais uma, para vocês estarem pegando, eu vou estar pegando a magia e também a espada, porém a espada 1 eu não vou estar utilizando aqui, aqui, porque não tem os atributos necessários, para estar mostrando aí para vocês, bom, depois que vocês falem com ela aí, eu quero que vocês teleportem aí, lá para a vida dos albinários, lá vocês vão estar pegando o item, ficando lá, se vocês seguirem esse caminho que eu estou fazendo, é para vocês verem, ela fica aqui perto dos túmulos que tem, então não é tão difícil estarem aí encontrando, né gente, aí depois vocês voltam naquele NPC, que vocês matam na campanha, como eu já trouxe o vídeo aí para vocês, a localização dele, vou estar só marcando o NPC mesmo, que é você vindo aqui, distribuir os pontos de vocês, vale lembrar que, vocês tem que colocar todos os pontos aí, que tem no personagem de vocês, para estar aceitando o renascimento, viu gente, então, façam isso aí, se vocês quiserem pegar, se vocês param aqui, ou mesmo aí, está mudando a habilidade de vocês, mas enfim, eu já estou ficando por aqui, para vocês tenham gostado aí, para gostar, se vai sair em breve para vocês no canal, estou ficando por aqui, e, falow! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho